Tão de Dó maior Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, Fá Dó, Ré menor Sol maior Dó maior Sol, Lá menor Mi menor Fá maior Dó maior É menor Não consigo ir além do seu olhar Tudo que eu posso é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em isso, ele escolheu você Sua raridade O rapaz pediu essa música Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabes fazer O que é o mistério de Deus O céu é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não te ore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconheceu Seu valor Você perdiou Mas já no que o ouro puro Deu fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Cair A menor Mi menor Fá Dó Baixo Cima Cima Baixo Ré menor Não consigo ir além do teu olhar Sua imagem A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem E nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existia em você O que você fez Ou deixa de fazer Não mudou em isso Eu te escolhi ou você Sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabes fazer Seu é mistério de Deus Como você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconheceu Seu valor Você é precioso É de água Que o ouro Por um dia eu vi Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Baixo, cima, cima, baixo Baixo, 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 cima, cima Obrigado a todos E Deus é conosco Vamos orar a Deus pessoal E vamos ajudar o canal Que está precisando muito Vamos orar pelos enfermos E Deus é grande Deus é conosco Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos